Hardstore, update yourself. Fala galera, bem-vindos ao canal Hardstore TV, eu sou o Diba e hoje nós vamos fazer um overview mostrando pra vocês alguns detalhes da placa-mãe AB350M D3H da Gigabyte que nós temos aqui. Bom pessoal, essa placa é uma placa de entrada que tem como principal objetivo ser um ótimo custo-benefício pra quem quer montar uma máquina utilizando os processadores da linha Ryzen da AMD. Bom pessoal, então vamos dar uma olhada nela. Bom pessoal, aqui nós já temos a AB350M D3H da Gigabyte juntamente com todos os componentes da embalagem. Ela acompanha espelhinho traseiro, como todos os modelos, o CD com os drivers dos componentes da placa e também com o manual dela. Aqui nós temos também o manual impresso, um guia rápido aqui com as informações que tu precisa saber da placa. E ela também acompanha quatro cabos SATA, dois em cada saquinho desses aqui. Agora então vamos falar um pouco sobre a placa galera. Como vocês podem ver, ela é uma placa-mãe bem compacta, então ela tem tamanho micro ATX. Aqui nós vamos ter primeiramente o conector de energia do processador de oito pinos, o conector auxiliar de energia. Em cima deles nós vamos ter uma conector de fã de quatro pinos, o que significa que tu vai ter controle via software da fã que for conectada aqui. Aqui bem no centro nós vamos ter o soquete do processador, o soquete AM4, que é compatível com os processadores da linha Ryzen da AMD e também vai ser compatível com a nova APU da AMD que ainda não foi lançada. Ao lado nós vamos ter aqui os quatro slots de memória que podem chegar a até 3200 MHz. Esses slots, todos eles são de memória DDR4. A Gigabyte afirma que caso tu utilize mais de 2600 MHz pode haver certa incompatibilidade dependendo do processador que tu esteja usando e também das memórias, da marca das memórias escolhidas. Aqui na parte de cima nós vamos ter o conector de fã do processador, mais um conector de fã aqui no canto. Embaixo desse conector nós vamos ter o conector de energia principal da placa de 24 pinos. Embaixo nós vamos ter duas SATA disponibilizadas para a frente da placa e aqui embaixo nós vamos ter mais quatro conectores SATA, porém disponibilizados para o lado para que tu consiga fazer aqui uma organização de cabos mais correta. Aqui na parte de baixo dela nós vamos ter uma PCI Express de terceira geração X16. Embaixo nós vamos ter uma PCI e aqui por último nós temos outra PCI Express, porém de segunda geração essa placa faz crossfire, não vai fazer SLI, somente crossfire e também vai dependendo do processador que tu estiver usando, caso tu esteja utilizando um processador muito de entrada ela não vai conseguir alimentar essa segunda PCI Express aqui de baixo com um X4 então não vai conseguir fazer crossfire utilizando processadores muito de entrada. Aqui embaixo nós temos os conectores de áudio e do microfone do painel frontal do gabinete. Ao lado nós vamos ter os conectores de serial, de porta paralela, o TPM, para quem vai utilizar algum sistema de segurança, como muitas vezes os bancos necessitam desse tipo de conexão. Ao lado nós vamos ter dois conectores USB 2.0 para o painel frontal, conector USB 3.0 também para o painel frontal. Ao lado nós vamos ter aqui o conector de FUN também de 4 pinos, os conectores tanto dos LEDs quanto do botão de Power Reset do painel frontal. Em cima nós vamos ter aqui um Clear da BIOS, um jumper de Clear da BIOS. E aqui no meio, por último, como vocês podem ver, nós vamos ter conector M.2 que tem suporte a NVME e que também tu vai conseguir conectar aqui SSDs de cartão M.2 de até 110mm, de 42mm a 110mm. Para finalizar, pessoal, nós vamos mostrar para vocês os conectores da parte de trás da placa, que vão ficar na parte de trás do gabinete. Nós temos aqui, primeiramente, conector PS2 para mouse e teclado antigo, dois conectores USB 2.0. Embaixo nós vamos ter as conexões de vídeo, que tu vai utilizar bastante caso tu esteja principalmente utilizando a APU, que ainda não foi lançada, mas quando for, vai ser muito útil esses conectores, que nós vamos ter conectores DVI, conector VGA, HDMI e DisplayPort. Aqui nós temos mais USBs, duas USBs 3.0 de primeira geração, USBs 3.0 de segunda geração, que as Gigabyte prometem até o dobro de performance em relação às USBs de primeira geração 3.0. Embaixo nós temos mais duas USBs 3.0 de primeira geração, conector de rede e, por último, os conectores de áudio. Bom, galera, esse foi o nosso overview da AB350MD3H da Gigabyte. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários logo abaixo e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Valeu e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!